É CHEMPIONS! É CHEMPIONS! Olha o Inter de Milão, Milan, Milan, Inter de Milão. Faça que tá alinhando o melhor bem. Olha o Britão. Ó, o Lautaro Martínez aqui, galera, ó. Tá aí, ó. O Lautaro. Tá ali, ó. A nossa luminária. Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O Milan conquista a oitava ou não? Cara, o Milan é a sétima. Não, não, mas é a oitava. Não, ele tem sete. Ele tem sete. Não conquista, não. Beleza. E o Inter de Milão? Leva a quarta. O ponto forte dos caras é o Aladim. O Pepe quer ser o Onze, mas não joga nada, cara. O Brutão só quebra. O Brutão só quebra. Então, é o seguinte, se o cara quebra, assim, ele quebra de novo. Entendeu? Então, só. Ele ter foco, ele não... Olha, a gente chegar no peixe, o tiro livre. A gente tem que começar ganhando. Cara, isso tem peso, hein? Tem peso. Olha, olha. Olha, que história, hein? Que história. O negócio é o seguinte, Brutão. Se nós ganhar, tem sorvete, tá? O sorvete mais grande. Não, cara. Açaí. Na esquina ali, cara. É? E açaí das coisas? Uma pizza de chocolate, cara. Bom. Uau! Mas não é onde, mas é? Tá vendo lá, cara. 3 e 10 de faixa, cara. 1, 2, 3, 10 de faixa! Pô, mas vocês não tem organização tática nem nada. Quem vai marcar quem? Eu não vi nada disso. Isso aqui é... Quem é... Só jogar no pai? Só jogar no 10? Só jogar no pai. Como é que é o rapazinho lá? O meu sócio? Lautaro Martínez. Lautaro Martínez? É, né, amigão? Cara, vamos começar as penalidades aqui em Milan versus Inter de Milão. Partiu Bolivinha. Bolivinha. Vai! Errou! Errou! O nosso Lukaku. Lukaku Brasileiro. Claro, cara. Espera que o Bolivinha saiu. Meteu o gol. É gol! Agora. Partiu. É gol! Cara, o Milan está atrás do placar, hein? Se o Pepe fizer agora, cara. Se o Pepe fizer, coloca dois a um no placar. Little Pepe. Tá mandando atrás do Pepe. Partiu o Little Pepe. Aqui, ó. Aqui! Errou! Agora. Gustamito. Partiu o Gustavo. É gol! Se o Alardinho fizer, ele empata. Mas se você não fizer, é um a zero o Milan. Vamos lá. Cara, está no cantinho de baixo agora. Cantinho de baixo? É. Ah, não. Vou muito manter. Partiu. Alardson. É gol! Cara, ficou empatado. Cara, vamos começar agora com o tiro livre. Little Brutus. Partiu Brutus. Bateu Brutus. Nossa! Olha o gol! Agora. Brutão ajeita a bola. Brutão. Partiu Brutão. Bateu! Agora. Olha o Juvena, cara. Por enquanto, ninguém faz gol no tiro livre. O goleiro está de parabéns. Agora. Little Pepe. Por enquanto, ninguém pegou, hein, Pepe? Nossa, Pepe. Essa aí ninguém pegava. Little Pepe. Nossa, Pepe! Agora, Gustavo. Nossa, Gustavo. Vamos lá, hein. Agora. Alardson. Lá no ângulo. Vem. Nossa, Alardson. Olha, olha, cai. Agora. É gol! Tá validado. Tá validado. Tá validado. Agora o Bolivão tem que fazer a parte dele. Agora. Bolivão. É gol! É 11. Esse cara merece a 11. Aí, Pepe. Tá vendo? Aí, ó. Esse cara merece a 11. Aí, Pepe. Esse cara merece a 11. É ótimo jogo. Pode ir, Bolivinho. Você atrapalha ainda. Ah, ó. Ficou empatado tudo. E é o 3-3 que vai decidir. Cara, o Miriam... Olha, o Miriam tá concentrado. Vamos começar o 3 contra 3. Meu Deus do céu, cara. Isso sim que é jogabilidade. Vamos lá. Já solta na pelota. Cara, use o cupom SEGUEJOGOGO. SGJ10. Lá na Centauro pra ter 10% OFF. 10% OFF com o cupom SEGUEJOGO que tá aí na nossa descrição. Aladson. Bolívia tá... Bolívia tá com sede de futebol, cara. Fome de bola. Bolivão, 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 Bolivão. Bolivão. Olha o Gustavo. Olha o Gustavo! Quase que ele mete a trivela. Vamos lá, hein? Partiu. 2 na bola. O Gustavo tá calmo e posturado. Meu Deus do céu. Juvena correndo lá do Bolívia. Tá com ela, Gustavo. Opa! Falta aí, Brutão. Vai, segue o jogo! Segue o jogo! Segue o jogo! Segue o jogo, Lucas! Partiu. Jogou. Agora, Bolivinha. Tá com ela. Bolivinha. Agora. Cara, parou, parou, parou. O Brutão machucou. Caiu no chamalim. Acabou se machucando. Cara, o time do Bolívia deu fair play? Não, 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 não. Tem que ser fair play. Agora, Bolivinha. Na marcação. Bolívia, Bolívia, Bolívia. Errou. Cara, por enquanto 0x0 o jogo. Teve ali o lance do fair play ali. O Brutão havia se machucado. Mas já voltou pro futebol. Vamos lá, hein? Agora. Solta a pelota. Sobrou no Pepe. Sobrou na Ladson. A Ladson dominou. Olha o Griezmannzinho brigando de igual pra igual com a Ladson. Que destreza desse Griezmannzinho. Como tá jogando. Tá merecendo a 10. Tanto que tá com a camisa 10 lá contra a Ladson. A Ladson já deixou ele pra trás. Agora a Ladson. Tá com ela a Ladson. O Pepe vem buscar o jogo. O Brutão tá aqui atrás. Agora. Olha o Brutão. Agora. Jogou. Tá com ela. Jogou no Brutão. 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 Opa! Defendeu o goleiro. Agora. Jogou. Sobrou no Pepe. No Griezmann. Brutão. Protegeu o Brutão. No a Ladson. A Ladson. Tira a Bolívia. Bola no goleiro. Bola no goleiro. Bola do goleiro. Bola do goleiro. E o goleiro vai soltar na pelota. Já pode soltar na pelota. Já explodiu a bola. Tá ali. Sobrou. No Griezmann. Griezmannzinho. Tentou tocar. Sobrou. Olha o gol. 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 Olha a cara do Bolívia. Agora. Bolivinha. Nas costas. Pepe. Eu não vi nada. Jogo normal. Jogo normal. O Bolívia resolveu jogar. Eu não vi nada. Agora. Tá com ela. O Brutão. Brutão na marcação. O Bolívia tá na marcação do Brutão. Olha lá o Brutão. Opa. Agora. A Ladson. Sobrou no Gustavo. É só fazer. É só fazer. Tira goleiro. Olha o Bolívia. A Ladson. Tá com ela. A Ladson. Olha o. Fair play. Peraí. Pra mim foi na bola. Agora. Tá no Bolívia. Bolivão com ela. Tá com ela. Bolívia. 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 Bateu. Gol. Um a um hein. Um a um. Jogou lá pelota. Agora. A Ladson. A Ladson. A Ladson. Acabei atrapalhando aqui sem querer. Bolivão. Agora. Partiu Bolívia. Sobrou. Agora. Tá com ela. Olha o. Perdeu hein. Perdeu Grosmanzinho. O Bolívia fica irritado. Segue o jogo normal hein. Segue o jogo normal. Segue o jogo normal. Tá com ela. Pepe brigando. Agora. Vamos lá hein. Jogou a Ladson. Ixi. Meu Deus. É contra-ataque. É contra-ataque. A Ladson versus Gustavo. A Ladson versus Gustavo. Já cortou. Meu Deus do céu. A Ladson. Ele versus adversário. Olha aí galera. É só aqui no canal. Segue o jogo. Hashtag. Segue o jogo. Galera. Cupom de desconto da Centauro. SGJ10. Apareceu aí. Olha o Pepe. Que jogada que passa. Brutão. Perdeu. Perdeu. Brutão. Agora. Bolívia. Defendeu. De. 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 Goleiro. Agora. Partiu. Já solta ela pelota. Já tá o Pepe. Jogou no. 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 Jogo semifinal de Champions League. Pepe. É a onze. É a luta pelas onze. É a luta pelas onze. Mas o Bolívia já tomou. Olha o Bolívia. Olha o Bolívia. Olha o Bolívia. Tira a goleira. Dentro da área. Jogo normal. Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo. Galera. Que jogo emocionante um a um cara. Vai pra prorrogação esse jogo aqui do jeito que eu tô vendo hein. Vai pra prorrogação. Agora. Tá com ela. Driblou. A Ladson. A Ladson. Com ela a Ladson. Agora tocou. Tirou o goleiro. Vai soltar a pelota. Pode soltar o goleiro. Segue o jogo. Segue o jogo. No Brutão. Gustavo. Olha. Quase que o Gustavo dá o toque. Meu Deus do céu. A Ladson. A Ladson. Que lance cara. Opa. Cabeceada do Brutão cara. Olha o Gustavo versus Pepe. Gustavo versus Pepe. Gustavo ganhou a bola. Gustavo. Tentou o drible. Sobrou no Pepe. Pepe com ela. Pepe Moreno. Pepe Moreno. Camisa 11. Será que vai ser ele? Não sei. Ele versus o Gustavo. O Aladim já pediu a bola. Tomou. Olha o Gustavo. Fez o passeio do Bolívia. Tocou errado. Agora a Ladson. Ele versus o Aladim. Agora a Ladson. Tira a Bolívia. Tira a Bolívia. Agora. Pode jogar. Não vou esperar ninguém não. Os cansados que vai. Olha o sobrou. Defendeu o goleiro. Acabou. 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 E o Milan vence. A partir daí era o gol de ouro que eu tava esperando. Cara. Cabeça fria, coração quente. Cabeça fria, coração quente. Cara. Vocês estão eliminados, cara. Da Champions. Agora a final. Cabeça quente, coração ferrena. É isso aí.